O jogador roda a noite, cai sobre as montanhas Uma brisa leve, balança a cortina É quando a histeria me ganha Tipo fogo em persiana fina Preciso sair e fazer uma grana Preciso fuder umas vadias Eles querem sucesso, eles querem fama Eu quero ser maior do que o que me inspira Tô com umas pendências pra acertar Nada muito complicado Pestei quem me deve, tô pra cobrar Preciso de oitão emprestado Aprendi que não posso me emocionar Só se eu não é aliado O equívoco aqui pode te matar Seu algoz pode tá do teu lado Barracos, comércios, terrenos, baldios Eu conheço essas ruas tão bem Frio como um iceberg, lixeiro e esguio Eu não abro a cara pra ninguém Ruas repletas de corpos vazios Desconfio de tudo que vem Preto, branco, homem, menino A doença só vale o que tem Que eu socorreria e não posso parar Meu legado são passos no asfalto Isso é minha terapia, eu nunca vou parar Inclusive meu adidas tá gasto Não pago simpatia, isso não vai mudar É imparável, é o intacto, calmo Minha visão é de cria e não dá pra comprar Por aqui nada muda, eu me mantenho Não dou pé, não posso vacilar Vinte e quatro por quarenta e oito no ar Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Eles querem uma bicha, eu não vou encontrar Tô sempre a milhão, cês não vão alcançar Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Corrido retroativo, coração batendo na sola do pé Mortes e canas e o mesmo motivo Droga, dinheiro e mulher Eu sei bem do que eu preciso Não tente testar minha fé Rego trip pra mim é tá vivo Empoderamento é se o que eu quiser E fé Que a fé não costuma falhar A fé não costuma falhar Anda com fé eu vou Anda com fé eu vou Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Eu sei bem do que eu preciso 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 Obrigado.